E o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro fala sobre Lula e se compara a ele, abre aspas, posso ser horrível, mas o outro cara é péssimo, fecha aspas, disse o ex-presidente a apoiadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez a apoiadores uma comparação de seu governo com o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A conversa ocorreu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, neste último domingo. Bolsonaro falou sobre diversas questões e teceu críticas ao atual presidente, inclusive relacionando PT ao Hamas. Bolsonaro declarou que, abre aspas, o homem do campo não acredita no governo, fecha aspas, e que o atual governo causa um rombo de quase duzentos bilhões de reais. Em certo momento, o ex-presidente dispara que não dá pra comparar. Entre aspas, eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo, fecha aspas. Vamos então ouvir, né, estas falas do ex-presidente, são quase pérolas, né, discutindo, os presidentes brigam, um fala uma coisa, o outro fala outra, né, eles não se largam, um na verdade fortalece a imagem do outro. Muito bem, então vamos aí, preparado pela nossa coordenadora e toda a equipe técnica, com um trecho dessa fala do ex-presidente. Vamos ouvi-lo. Vocês estão perdendo o poder daquele tipo? Não, 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 não. Antes eu conversei com um cara aqui que tem um comércio lá no alto da Serra, da Zarara, ali. Vendia 20 carros por rei, está vendendo 5. Fui no Ceasa de Minas Gerais, sem querer, por lá, passava em Minas, passei por lá. Sim, sim. Eu perguntei como é que estava o fluxo de venda. Olha, está meio parecido com o ano passado. Eu perguntei, e a margem de lucro? Diminuiu. Os caras já estão vendendo, porque são bem perecíveis, ao preço mais compatível, é praticamente sem lucro. O mundo não perdoa, a economia não perdoa, é igual, desculpa aqui o termo, não casamento. O cara está namorando, um fala por outro, e a mora está embaixo da ponte contigo. É verdade, não é? Mas quando a realidade chega, não é assim? Não é assim. Não é assim. Vamos ter problemas enormes de quebras de sapo esse ano, vários fatores. entre eles, o homem do campo não acredita no governo, que o tempo todo o ataque do homem do campo é fascista. O MST voltou a funcionar, não tinha MST, porque praticamente não existiu o MST comigo. A violência diminuiu, a violência diminuiu pelo governo pela polícia de armas para o pessoal de bem, ele acabou com isso, armamento só para bandido. Nem cá, que tira mais. Nem tira mais não. A polícia estrela nossa está péssima, ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, na verdade o Hamas é aliado ao PT, assim como as partes da Colômbia, o são. A escolha se une para prosseguir no poder, um ajuda o outro. Quando se emprestava lá atrás, ele voltou a se emprestar dinheiro agora para outros países para fazer obras, países notoriais, na verdade, parte é para a obra, parte retorna para retroalimentar o poder político deles. Agora, qual o problema? Nós estamos no meio do barco, pessoal. Se alguém, porventura, que votou no PT, pode ser que exista, tudo bem, pode ser que exista. Não dá para comparar, pode ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Ele não tem como dar certo. Muito bem, o presidente falou, essa frase vai realmente repercutir muito tempo nos meios políticos de todo o Brasil. Portanto, ouvimos aí, na produção da Alana Damasceno, do Grilo e do Pedro, este conteúdo de áudio e vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nós vamos, obviamente, colocar no debate que hoje volta de férias com Cida Muniz e Thaís Romão. Está na pauta. O presidente Jair Bolsonaro fala sobre Lula e se compara a ele, abre aspas, pode ser, posso ser horrível, mas o outro cara é péssimo, disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apoiadores, a gente tem um vídeo, eu queria que vocês acompanhassem, áudio e vídeo, também aqueles que nos ouvem participam. Muita gente já viu no início do jornal, audiência rotativa, nós vamos repetir esse conteúdo para a fala de vocês duas, na sequência, começando pela Thaís e concluindo pela Cida. Vamos lá. Vocês estão perdendo o poder daquele estilo? Não, não. Antes eu conversei com um cara aqui que tem um comércio lá no alto da Serra da Zarara, vendia 20 carros por rei, sem vendendo 5. Fui no Ceasa de Minas Gerais, sem querer, foi lá, passava em Minas, passei por lá. Sim, sim. Eu perguntei como é que estava o fluxo de venda. Olha, está meio parecido com o ano passado. Eu perguntei, e a margem de lucro? Diminuiu. Os caras já estão vendendo, porque são bem perecíveis, ao preço mais compatível, né? É praticamente sem lucro. O mundo não perdoa, a economia não perdoa. É igual, desculpa aqui o termo, né? É um casamento. O cara está namorando, um fala para o outro, a mora está embaixo da ponte contigo. É verdade, né? Mas quando a realidade chega, não é assim? Não é assim. Não é assim. Tudo... Vamos ter problemas enormes de quebras de safra esse ano, vários fatores. Entre eles, o homem do campo não acredita no governo, que o tempo todo ataca o homem do campo é fascista. O MST voltou a funcionar. Não tinha MST, porque praticamente não existia o MST comigo. A violência diminuiu o meu governo pela polícia de armas para o pessoal de bem. Ele acabou com isso. Armamento só para bandido. Nem cá, que tira a mão. Nem tira a mão, não. A polícia estrela nota, está péssima. Ele não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Na verdade, o Hamas é aliado ao PT. Assim como as partes da Colômbia, o são. Eu mesmo, a vantagem, ele dava dinheiro, prometia dinheiro, 20 bilhões... A escolha se une para prosseguir no poder. Um ajuda o outro. Quando se emprestava lá atrás, ele voltou a se emprestar dinheiro agora com outros países para fazer obras. Países ditatoriais, na verdade. Parte é pra obra. A parte retorna para retroalimentar o poder político deles. Agora, qual o problema? Nós estamos na Meno Baco, pessoal. Se alguém, porventura, que votou no PT, pode ser que exista. Tudo bem, pode ser que exista. Não dá pra comparar. Eu posso ser um cara horrível, mas o outro cara é péssimo. Ele não tem como dar péssimo. Muito bem. Eu posso ser horrível, mas o outro cara é péssimo. Taís Romão. Bolsonaro, por onde ele anda, ainda arrasta multidões. Todo mundo sabe disso. Bolsonaro anda pelo Brasil, até fora do país, e as pessoas vão atrás. Parece, a impressão que dá é que ele tem até muito mais popularidade que o Lula, que venceu a eleição. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem, sim, um carisma especial. E tudo o que ele falou aí é verdade. A questão do Hamas, a questão do MST, tudo isso, isso voltou, o MST voltou com força, tanto que a prova é de que até querem colocar um cara que é líder de um movimento sem terra como prefeito da cidade de São Paulo, apoiado pelo PT. Então, o Bolsonaro, ele tem, sim, uma liderança, ele tem um carisma, e, na minha opinião, o que coincida, ele tem toda a chance, a direita, né, com o apoio dele, tem toda a chance de voltar ao poder na próxima eleição. Muito bem, Cida, a sua visão. Então, essa questão aí, não discordo até com a Thaís, que o Bolsonaro arrasta multidões, mas ali ele estava falando para o cercadinho dele, né. Então, tem coisas que ele fala que quando eu ouvi logo pela manhã, eu fui, a inflação caiu. Durante aí o governo do presidente Lula, né. A taxa Selic é uma das menores nos últimos anos. O combustível teve queda, mas o que mais me chama atenção, né, que a gente fica assistindo o jornal aí durante todo o período, foi hoje a entrevista do Rubinho Maximiano, né, falando sobre esse corredor que está virando Carlos Reinaldo Mendes, com venda de veículos, né, um entrevistado falando, olha, aquele veículo é mais caro, faltou na pandemia, hoje ainda não está normal, estamos vendendo, a expectativa é de se vender mais. Então, essa expectativa é o que eu acredito. O Lula, logo no começo do governo, até porque ele tem essa questão de jogo de cintura, ele colocou o Alckmin para conversar com a porta agrário, foi liberada a verba para o agrário. Então, o Bolsonaro está no papel dele, que é fazer oposição, também acredito que ele é muito forte, esse ano a gente tem eleição, vai ter município que se ele comparecer, o prefeito que estiver apoiando vai conseguir aí até passar muitos votos da frente, mas esse comentário dele serve muito para nós aqui falarmos, mas não tem impacto na minha opinião nenhum. Tinha ali umas 50 pessoas, ele estava falando, não embasado, a conversar com o senhor da venda ali. Eu também, se eu for conversar com a senhora da venda, ela vai falar, caiu minhas vendas, ah, não sei o que, foi lá no boteco, o cara fala assim, ah, a cerveja aumentou, diminuiu, isso é normal, é difícil a gente achar um comerciante que fale assim, ah, eu estou contente com as minhas vendas, eu acho que faz parte disso, mas o que interessa são isso. A Thaís, a Thaís está contente com as vendas dela, viu? Ela não gosta, aparentemente, do Lula, mas ela bateu o recorde de vendas no ano passado, no governo Lula. Ponto, acho a Selic, não é, mas o governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro, foi muito melhor. Tá bom, então, tá concluído, é pra, concluir. A gente, é aquela coisa, a gente não pode ver só o lado da gente, né? A gente tem que ver aí, por exemplo, essas construtoras que trabalham com imóveis, mas valores menores, né? Que elas vão rachar de vender aí, com minha casa, minha vida. Já estão vendendo. Mais que isso, pessoas vão ter dignidade, porque ter uma casa, sair debaixo de um barranco, de uma coisa, é dignidade. E olha, eu vou dizer um negócio pra você, quando a gente fala, Alacida, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o Monte Rei, da Magno, que é o nosso parceiro, nosso anunciante, ele tá no final da Washington Luiz, não é um Minha Casa Minha Vida, indo pros extremos, sejam sul, norte, oeste, leste da cidade. Realmente, tá no final da Washington Luiz, com o empreendimento Minha Casa Minha Vida, da Magno, no caso, Monte Rei, é o que cê tá falando. Olha, eu nem sei de quem é o empreendimento, mas vou falar, aqui do lado do Santos Supermercado, tem alguns prédios sendo erguidos, sendo que cá entre nós, essa região é uma das melhores pra se morar, e de repente, as pessoas vão poder aí, se eu não me engano, o nosso grilo daqui a pouco vai ser meu vizinho aqui no Vanel. Legal. Alacida, Thaís, você ia falar da Marta Suplicy, essa é polêmica, não tem como não ser ela.